E aí, gente, tudo bom? Tavam com saudades? E vamos de notícia que eu estou dando atrasada aqui, porque recentemente eu machuquei o braço e não pude gravar. Tô preocupada, porque isso tá ficando meio frequente. Primeiro eu machuquei a perna, agora o braço. É, tá esquisita a situação aqui nesse canal. O importante é que eu estou recuperada. E inteira. Nota básica. Uma das minhas irmãs depois fez uma cirurgia e eu precisei deixar o canal um pouco de lado para ajudar a cuidar dela. Mas ela tá bem, tá, gente? Recentemente eu noticiei a descoberta de 59 sarcófagos, não é? E que até gerou aquele bafafá de se sarcófagos são capazes de liberar doenças e essas coisas todas. Gravei até um vídeo sobre. O link, obviamente, está aqui no card. Tempos depois, o Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito anunciou que em breve iriam liberar informações sobre aquela a qual definiu como A Maior Descoberta Arqueológica de 2020. As pessoas, então, ficaram empolvorosas pensando no que seria maior que encontrar 59 sarcófagos. Mas, poxa, quem o dera, né? Até eu fiquei me perguntando o que será que eles queriam dizer. E confesso que fiquei também um tanto incomodada com esse lance de Maior Descoberta Arqueológica. E isso me levou, inclusive, a comentar lá no meu site, o arqueologiaegipcia.com.br Que, particularmente, acho problemático o uso desse termo. Porque acaba meio que colocando um valor quantitativo em descobertas arqueológicas. Que quanto maior e mais enfeitado, melhor. O que não é verdade. A arqueologia é uma ciência indiciária. E quanto mais informações tivermos, independente do volume ou qualidade artística, melhor. Teve até um comentário no meu TikTok. É, eu tenho um TikTok agora. E sempre estou lá comentando curiosidades sobre o Egito Antigo. Me segue lá para dar aquela moralzinha. Bom, o comentário fala o seguinte. Se for os papiros com os projetos das pirâmides, eu concordaria perfeitamente. Mas acho que isso é quase impossível. Pois é, Marcos. Primeiramente, concordo com você. E, em segundo lugar, depois conto para vocês mais sobre recentes descobertas arqueológicas relacionadas com construções de pirâmides egípcias. Vai ter vídeo sobre isso no canal, tá bom? Bom, chegou o dia do anúncio, em 14 de novembro de 2020. E, basicamente, era que a equipe de arqueologia do Supremo Conselho de Antiguidades tinha descoberto mais de seis sarcófagos em ótimo estado de conservação. E ainda lacrados. Yes! Sem sarcófagos. 1-0-0. Isso mesmo que vocês escutaram. Todos encontrados também em Saqqara. A exemplo dos outros 59 sarcófagos. Saqqara foi, durante o início da Era dos Faraós, parte da capital do Egito, Memphis, que, após perder o seu posto, tornou-se uma cidade de grande importância religiosa. Além de possuir uma das mais significativas necrópolis do país. Que, no caso, é essa cara, né? No caso, hoje, é essa cara. É lá onde, inclusive, está a mais antiga pirâmide do Egito. A pirâmide de Dijôzer. Pois bem, os seis sarcófagos estavam divididos em três poços, com 12 metros de profundidade cada um. Lembrando que esses poços não são poços de água ou algo assim. São poços escavados dentro ou na proximidade de tumbas, onde as pessoas empilhavam as múmias dos seus parentes e amigos. Durante a conferência, o ministro de Turismo e Antiguidades do Egito, Khaled El-Anani, fez questão de salientar que a descoberta foi realizada por uma missão de arqueologia composta somente por egípcios. Equipe a qual iniciou seu trabalho na área em fevereiro de 2018. E, desde então, protagonizou algumas descobertas de renome. Como a tumba de Iwati, da 5ª Dinastia, que foi tema do documentário da Netflix. Os Segredos de Saqqara, o qual comentei, ou vou comentar... Não sei qual vídeo sairá primeiro aqui no canal. Além dos 59 sarcófagos, também na necrópole de Saqqara. Na ocasião da conferência, foi realizado até um raio-x de uma múmia bem ali, ao vivasso para todo mundo ver. O intuito era demonstrar como, atualmente, as múmias são analisadas, desmentindo o mito que rondou a internet de que todas as múmias seriam desenfachadas. E assim, esclarecendo para vocês, é extremamente raro e muito mal visto entre a comunidade acadêmica o ato de desenfachar múmias egípcias. Atualmente, máquinas de raio-x e, principalmente, tomógrafos são utilizados para se saber alguns detalhes da mumificação, assim como o sexo biológico do falecido e idade, saúde e possível causa da morte. E foi exatamente isso explicado durante a conferência. Foi revelado que a múmia que passou pela análise com o raio-x trata-se de um homem que morreu na casa dos 40 a 45 anos. Ele era saudável, não possuindo nenhuma doença terrível. Que bom, né? E ao contrário do que ocorreu nas conferências de imprensa sobre a descoberta dos 30 sarcófagos da vila de Alsacife em 2019, link no card, e na dos 59 do mês de outubro, nesse caso, não ocorreu aglomeração no momento da abertura da tampa do sarcófago. O secretário-geral, no momento da retirada da tampa do sarcófago, pediu encarecidamente que todos permanecessem sentados em seus lugares e que assistissem ao escaneamento da múmia por um telão. Foi bem legal. Mas só que, né, para depois a galera se amontoar novamente ao caminhar ao lado dos sarcófagos para vê-los de perto, durante uma pandemia. Também foi dito que os sarcófagos são de pessoas que viveram durante a 26ª dinastia. Mas sarcófagos do período pitolomaico também foram encontrados. E isso é um ponto muito importante para se comentar. E outra coisa, cerca de 40 estátuas de madeira dedicadas ao deus Pit Ha-Sokar, junto com máscaras funerárias cobertas de ouro, também foram descobertas. Os novos caixões desenterrados serão distribuídos entre o Museu do Cairo, na Praça Tahir, o Grande Museu Egípcio, que será inaugurado no próximo ano, esperamos, acabe pandemia, por favor, e no Museu Nacional da Civilização Egípcia. Agora vamos aos pormenores. Eu noticiei essa descoberta no meu Twitter e no meu Instagram. Ou seja, fica aí a dica para não perder nada. Vão lá me seguir, por favor. E separei algumas perguntas enviadas lá, as quais achei interessante comentar aqui. Uma delas foi a do Anderson. Pergunta de leigo no assunto. O fato da múmia ser menor que a cavidade do sarcófago tem alguma relação com o processo de mumificação diminuir os corpos com o passar do tempo? Um sarcófago era feito com antecedência, por medida ou tinha uma funerária? Então, tinha uma funerária. Inclusive, isso é relacionado com uma pergunta que rolou muito, que seria, qual o motivo para se encontrar tantas múmias em sarcófagos agora, né? O pessoal perguntando por que tantos sarcófagos estão sendo encontrados. Então, seguinte. Em abril foi anunciada a descoberta de uma oficina subterrânea de embalsamadores, justamente nessa região. O que sugere que essa área era muito visada para sepultamentos. Vamos lembrar que pessoas e animais foram sepultados em Saqqara por mais de 3 mil anos. Então, era questão de tempo até um grande depósito de sarcófagos com múmias ser encontrados. Mas tem uma coisa que eu preciso alertar vocês. Só foram ditos que as múmias foram encontradas em poços diferentes, mas não disseram se os poços estavam dentro da mesma tumba ou se era uma junção de escavações diferentes. E eu achei bem estranho que não tenham dado detalhes sobre isso. Mas, no final, vou explicar o motivo deles. E respondendo especificamente o Anderson, é que nem sempre o mataúde, o sarcófago, né? Era feito exclusivamente para a pessoa. O interessado poderia ir para uma oficina de embalsamadores e escolher algum que coubesse no seu orçamento. A próxima pergunta é do Alagota. O material utilizado no sarcófago fala sobre o status social daquela pessoa. Só por você ter um sarcófago já dará a entender que você tinha posses, já que as pessoas sem muitas posses eram sepultadas na areia mesmo. Porém, poderiam ter casos de pessoas que economizavam a vida inteira para ter uma ilusão de uma vida próspera no além. E, por fim, tem a pergunta do Antônio. De onde via madeira para os sarcófagos? Nesse caso dessa descoberta, eu não sei qual madeira é e nem a estrutura de cada um deles, desses sarcófagos. Até porque foram encontrados vários, de diferentes tipos. Mas, de uma maneira geral, os egípcios costumavam importar o cedro do Líbano, o ébano da África Central e o abeto da Síria. É abeto? Abeto? Da Síria. Não sei como é que fala. Eu nunca soube como é que fala essa palavra abeto. Aí vai aparecer uma galera, cada um falando de uma forma. É assim, é assim, é assado. Enfim, né? Agora, voltando ao ponto das descobertas em si, uma coisa que andou chamando a minha atenção é justamente essa corrida para mostrar descobertas. Com direito a apresentações bem chamativas. 59 sarcófagos descobertos e, depois, maior descoberta arqueológica de 2020. Bom, usualmente, quando uma descoberta é realizada no Egito, leva um tempo para ela ser noticiada, porque relatórios são feitos e coisas assim. Só para vocês terem uma ideia, tem descobertas que são anunciadas uns seis meses depois e até um ano depois. Sei que mudaram isso e ninguém me avisou. Mas, no caso dessa descoberta, foi tipo um relâmpago. Para variar, a equipe não lançou nenhum artigo sobre o assunto ou, ao menos, um texto com detalhes sobre Tudo o que estamos pegando de informações saiu somente na conferência de imprensa. A questão é que essas apresentações, o uso do termo a maior descoberta arqueológica de 2020, na verdade, serviu como uma espécie de trailer ou um teaser, se você preferir. Sabem por quê? Porque essas descobertas serão o tema de um documentário que está sendo produzido pelo Smithsonian Channel e que será lançado ano que vem, em 2021. E o nome do documentário se chama Thumb Hunters, Caçadores de Tumbas. Ai... Nos meus comentários sobre o documentário da Netflix, Os Segredos de Saqqara, eu explico o porquê de não ser legal usar esse termo caçadores de tumbas relacionado com trabalhos de arqueologia. Isso porque existe todo um passado de escavações predatórias na história da arqueologia, que se arrastou até meados do século XX. E usar esse termo em pleno século XXI é um grande desfavor. Então é isso, né? Vejamos o que será esse documentário aí. Vou ficando por aqui. É isso aí mesmo e... Foi! Tchau, gente! Se inscreva no canal, é importante, tá? Vamos chegar a 50 mil inscritos, por favor. Tchau! É isso aí, acabou, gente. Acabou o vídeo, vou embora. É, vou comer minha sopa, isso sim.